Olá, Jardim 2! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 4 de maio, terça-feira. Ontem nós aprendemos uma letra nova, a letra S. Vocês lembram? Vamos recordar. Olha só, a professora vai fazer aqui em cima a letra S. S, bastão. Letra S, minúscula cursiva. E letra S, maiúscula cursiva. Também com essa letra nós vamos formar as famílias. Vamos lá, Jardim 2. S com A é o Sá. S com E, Sé. S com I, Si. S com O, Só. S com U, Su. S com A, Ó, Tio, São. Essa é a família silábica da letra S. Sá, Sé, Si, Só, Su, São. Vamos treinar bastante a família do S. Olha só, vamos para as nossas atividades começando com linguagem e a família do S. Juntando as letras com o Chico Pérez. Vocês vão juntar o S com o A, fazendo três vezes aqui em Sá. S com E, três vezes Cé. S com I, três vezes Si. S com O, três vezes o Só. E o S com U, três vezes o Sul. É o Sá, Sé, Si, Só, Su. Juntamos a letra S com as cinco vogais. Aqui também, a família silábica. Sá, Sé, Si, Só, Su. Complete as palavras com o som inicial. Olha aqui. Sá, O, S, A. Serpente. Sé, S, E. Sino, S, I. Sol, S, O. Supo, S, U. E não se esqueçam de pintar. Colocar o nome e pintar. Mais uma atividade da família silábica S. Uma as letras S com cada vogal e forme a sílaba. A mesma coisa. S com A, Sá. S com E, Sé. S com I, Si. S com O, Só. S com U, Su. Sá, Sé, Si, Só, Su. Escreva a família silábica que você acabou de aprender. Aqui você vai fazer o Sá, Sé, Si, Só, Su. Ok? Aqui, pessoal, vamos passar agora para a matemática. Olha que legal. O traçado correto dos números. Vocês vão fazer cinco vezes cada numeral. De zero a nove. Vamos contar com a professora? Zero. Cinco vezes cada um, já de dois. Zero. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Ok? Vamos fazer bem bonitinho. Mais uma atividade matemática. Escreva o numeral que corresponde à quantidade de bolinhas de cada pino. Compara as quantidades usando o sinal de maior ou de igual ou diferente. Primeiro, vocês vão contar cada bolinha. Colocar o número aqui. E vai ver se esse número é igual ou se é diferente. Vai colocar o sinalzinho de igual ou diferente. Primeiro você conta as bolinhas. Depois você compara. Vai ver se é igual ou se é diferente. Usa o sinal de igual e o sinal de diferente. Aqui também é a mesma coisa. Aqui já tem os números. O três é igual a um? Não. Ele é o quê? Diferente. O dois é igual ao dois? Sinalzinho de igual. Mais uma atividade de matemática. Desenhe bolinhas dentro dos saquinhos de acordo com a quantidade indicada pelo numeral no quadrinho ao lado. Aqui, pessoal. Número cinco. Vocês vão desenhar cinco bolinhas. Número três. Três bolinhas. Seis. Seis bolinhas. Quatro. Quatro bolinhas. E o dois, duas bolinhas. Mais uma atividade para o dia das mães. Lembrando que essa semana é toda especial para a mamãe. Olha aqui que legal. Minha mamãe é assim. Vamos colorir. Desenhemos pensando nas características da mamãe. Cor dos olhos. Você vai ver. Cor dos olhos da mamãe aqui. Que cor é o olho da mamãe? Qual a cor das unhas que a mamãe está usando? Qual a cor do esmalte? A cor dos cabelos. Aí você clica de acordo com o que está aprendido. Escreva as iniciais dos acessórios que a mamãe usa. Óculos. Logal O. Esmalte. Logal E. Bolsa. B. Batom. Letra B. Sapato. Letra S. Escreva o nome da sua mamãe. E não esqueça de dar um abraço e um beijo na mamãe. Que essa semana é toda especial para ela.